Música Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando o segundo domingo do Advento, este tempo em que a Igreja nos oferece, através da liturgia da Palavra, diversas ocasiões para nos prepararmos para a chegada do Senhor. O Senhor Jesus que não chegou só dois mil anos atrás. O Senhor Jesus que a cada ano chega nas nossas vidas, nos nossos corações. Vamos ouvir o que a Palavra de Deus nos oferece para este domingo. No décimo quinto ano do Império de Tibero César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da Traconítide, e Elisânias, tetrarca de Abilene. Enquanto Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, a Palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região da Judéia, do Jordão, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados, como está escrito no livro do oráculo do profeta Isaías. Queridos irmãos e irmãs, uma palavra que é encarnada na história, Vejam que toda esta contextualização histórica que Lucas oferece é justamente para que a gente entenda que Jesus não nasceu num tempo fora do nosso, não nasceu em um outro planeta, não nasceu numa outra história ou realidade. Jesus se encarnou na nossa história, no nosso tempo. É como se nós dissessemos, no ano de 2021, depois da pandemia, quando todos os países buscavam um modo de se reorganizar e de se preparar para o próximo ano, Jesus se encarnou. Vieram aqueles que indicaram aonde Ele estava. Muitos não quiseram acolhê-Lo. Muitos outros, sim, receberam esta palavra no seu coração. Vejam, caríssimos irmãos e irmãs, que para nós teatinos é também um tempo de preparação. Dentro de um mês, nós começaremos o nosso capítulo geral. Tempo em que toda a nossa ordem se prepara, se senta, medita, se programa para como melhor acolher o Senhor nos próximos anos. O objetivo, o lema geral do capítulo deste próximo ano, será justamente como enfrentar os novos desafios, como ser teatinos renovados no mundo de hoje, para as problemáticas de hoje. De fato, nós entendemos que se nós não vivermos em comunidade, tendo forte o nosso carisma fundacional, não nos preocuparmos em renovar a gente mesmo, para renovar o mundo lá fora. A palavra de Deus, através de nós, os teatinos, não chegará até as pessoas. Que este domingo da quaresma, que nos prepara para o advento, que nos prepara para receber o Senhor, seja a ocasião de preparar também, nós teatinos, este novo mundo que o Senhor nos oferece. Que Deus nos ajude a recebê-lo no nosso coração, na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.